Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro ver mais na escola e explorar e aprofundar conhecimentos científicos de uma maneira prática e divertida. Esse é o objetivo de um clube de ciências. Nós fomos até Jaraguá do Sul conhecer um desses espaços que é dinâmico, inovador e acontece no contraturno. O clube incentiva a curiosidade e o pensamento crítico, preparando estudantes para os desafios futuros. O aprendizado não fica apenas nas apostilas. Com muita curiosidade e materiais especiais, os estudantes da Escola Municipal Ataí de Machado, em Jaraguá do Sul, colocam na prática os conhecimentos da aula. O clube de ciências funciona no período contraturno e aqui eles são verdadeiros mini-cientistas. O laboratório equipado deixa tudo ainda mais imersivo e divertido para os alunos. A professora Érica é responsável pelo projeto e entende muito bem a importância de ensinar de maneira lúdica. O clube de ciências tem o objetivo de promover o conhecimento científico em forma de aulas práticas para os nossos alunos. Então eles vêm aqui para o laboratório, toda aula é durante a manhã e eles ficam fazendo experimentos. Isso é importante porque eles aprendem a ter um olhar apurado com relação à ciência no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente está muito corrido no cotidiano e a gente não percebe que a ciência acontece o tempo todo. Então eles aprendem o que são hipóteses, a resolver problemas, investigar algumas situações, inclusive no nosso dia a dia, os tipos de transformações físicas e químicas que acontecem. Então eles começam a ter esse olhar mais apurado com relação a isso. E eu vi que eles, com os experimentos, eles ficam encantados, tem esse aspecto visual também, que eu imagino que mexe com a curiosidade deles. Sim, sim. Algumas coisas são novidades para eles, porque nem tudo a gente consegue fazer na aula do regular. Então quando eles vêm para cá, tem algumas coisas realmente diferentes, algumas transformações, algumas explosões. Então realmente dá esse ar contagiante para que eles estejam sempre vindo. Estou aqui no meio desse ambiente totalmente voltado para a ciência, estou com duas figuras aqui, dois cientistas mirins, o Igor e a Kayane. Vou conversar um pouco sobre essa experiência. Igor, eu vi que você é muito curioso. O que você está achando do projeto? Eu estou achando uma coisa inovadora para as escolas e um monte de coisa. E você bota a mão na massa então, está fazendo os experimentos? Eu faço. Eu tive uma falta até hoje. Só uma falta desde o começo do ano? Desde o começo do ano. Então dá vontade de vir toda semana para cá? Toda semana. Ah, viu só. E você, lindona? Está gostando também? O que está achando dessa experiência? As experiências são muito legais. Estou amando fazer o clube de ciências. Eu vi aqui quando vocês estavam fazendo os experimentos, vocês ficavam curiosos, assim, olhando. Realmente quando muda ali as cores, enfim, acho que dá uma emoçãozinha também, né? Sim. E o que você está achando de estudar? Que eu vi aqui também, além dos experimentos, tem toda essa parte das apostilas e tal. Está aprendendo bastante. Como é que tem sido isso para ti? Digamos que tem sido bem inovador, bem legal. Você não esperava que aprendia tudo isso? Não. O clube de ciências não fica só dentro da sala que não. Vem para o lado de fora e passa o conhecimento para os alunos menores. Agora, por exemplo, é o intervalo científico, em que os estudantes do laboratório estão dando várias dicas para as outras turmas. A gente, assim, na escola, é uma forma de a gente trabalhar na hora do lanche, principalmente. As crianças ficam o tempo todo correndo. O intervalo científico vem até para ajustar. Além do conhecimento todo que eles recebem, o desenvolvimento, a interação, a gente consegue acabar juntando a atenção, a concentração dos alunos. Então, para nós, o trabalho do intervalo científico da professora Érica é fantástico. Os menores ainda não participam do clube de ciências, mas ao observar os maiores fazendo os experimentos, já se empolgam. No futuro próximo, eles é que estarão ali, encantando as futuras gerações. Assim como esta escola que nós visitamos, todos os colégios municipais de Jaraguá do Sul contam com projetos contraturno. Os alunos saem muito mais preparados e engajados. Os projetos no contraturno, eles são muito importantes para a rede municipal, porque dá oportunidade aos alunos de outras alternativas e outras possibilidades em relação ao estudo. É um complemento àquilo que ele já vê no dia a dia, que compõe a proposta curricular do município, que tem como base a BNCC. E hoje, na rede municipal, nós temos um percentual muito grande de alunos frequentando os projetos extra-classe. Então, basicamente, nós temos hoje mais de 60%, 70% quase, dos alunos frequentando algum projeto no contraturno. Legal demais ver esse quadro que a gente ama, o Ver Mais na Escola, expandindo as suas fronteiras agora em Jaraguá do Sul, trazendo bons e exemplos inspiradores para que outras escolas também possam reproduzir. Clube de Ciências, nota 10, então, de Jaraguá do Sul.